Meus amores, nessa primavera, vamos florescer as nossas capacidades, os nossos talentos, os nossos sonhos. E nessa primavera, como em todas as outras que virão, nós seremos muito mais do que vitoriosos. Nós seremos nós mesmos, e junto com tudo que nós já conseguimos, ainda vem muito a escolher. Então, vamos brilhar esse sol maravilhoso que vem na primavera. Gente, essa primavera é nossa, como todas as outras que vem por aí, para sermos capazes.